Nossa, já são 35 anos do Cine Cultura! Isso mesmo, dia 15 de julho, aniversário do Cine Cultura e temos novidades. Vai ter presente? Vai ter demais! Já ficou sabendo do presente? Sabendo do que, gente? Que presente é esse? Aquele, lembra? O Cine Cultura vai ganhar uma revitalização total. Serão investidos 1,9 milhão via lei federal Paulo Gustavo para modernizar o espaço com equipamentos de última geração e torná-lo ainda mais acessível e acolhedor. Para você que adora o cinema. E é claro, tudo isso preservando a arquitetura, a arte e a decó, que afinal é o nosso charme. E aí, já desejou feliz aniversário? 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 E aí, já desejou feliz aniversário?